Olá meus divas e divos, tudo bom com vocês? Hoje eu enfim estou trazendo o tutorial de maquiagem Porque eu sei que vocês estavam com saudade de tutorial Então eu estou trazendo o tutorial dessa maquiagem super romântica E muito fácil de fazer Tipo assim, se você tiver um pouquinho de prática em maquiagem Em 5 minutos Em 5 minutos você consegue fazer E é muito, muito, muito fácil E muito bonita de fazer Então, se você quer aprender Já chega logo aqui soltando o seu like Seja do povão, dá mesmo logo o seu like Se você não for inscrito aqui no... Eita que eu estou falando rápido Se você não for inscrito aqui no canal Não esquece de se inscrever logo E vamos lá Bora começar a maquiagem Bom, eu usei a base da Natura, tá? A base castanho Apliquei com flat top Que vocês já conhecem Que eu sempre aplico ele Coloquei o corretivo yellow da Mary Kay Muito bom, por sinal E de pó eu usei o pó da Color Candy mesmo Sobrancelha eu corrigi com a MA02 da Vult Que é a que eu sempre uso pra corrigir minha sobrancelha Eu vou começar pegando essa paleta E aplicando essa cor de roxo aqui no meu côncavo Com o meu pincel de esfumar É um roxo bem fechado E você pode aplicar o roxo que você tiver na sua casa Então eu venho aplicando aqui no côncavo, tá? Primeiro eu demarco Toda a minha linha do côncavo Do côncavo Depois que eu aplicar Eu limpo o pincel E vou esfumando as bordas, ok? Ó, esfumando aqui e levando pra cima Desfumei, eu pego um pouco mais a sombra E venho trazendo aqui pra parte interna Tá vendo? Preenchendo uma parte aqui do meu olho Ó Agora eu vou pegar Com o pincel de aplicar, tá? Não mais de esfumar Eu vou pegar uma sombra branca Tá? Eu vou pegar esse daqui da Queen, ó Que ela é bem branca mesmo E fica muito bom Marca bem Aplica bem esse branco Pra ficar bem clarinho Tá vendo? Agora, voltando com o pincel de esfumar Eu vou esfumar aqui, ó Essa parte onde as duas sombras se encontraram Uma esfumadazinha bem básica mesmo, tá gente? Só pra não ficar muito marcado Então você pega Com um pincelzinho de precisão Eu vou usar esse aqui Um pouquinho da branca, tá gente? E coloca aqui, ó No canto da lágrima Vou aplicar o delineador líquido, tá? Vou tentar filmar pra vocês Porque eu nunca consigo filmar Passando o delineador Mas vou tentar aí Ver se tá parecido, né? Máscara de cílios Que é a da The Colossal Amarelinha Vamos aplicar a máscara Aplica, aplica E embaixo, tá gente? Eu vou aplicar o lápis de olho Eu não sou fã de lápis de olho Eu não gosto muito não Mas vou aplicar, né? Tem gente que curte E o nosso olho está Terminado Amém É bem rapidinho, né gente? Essa maquiagem é bem fácil Bem prática Todo mundo consegue fazer Que eu sei De blush eu vou aplicar O Format First Da MAC Agora eu vou aplicar O iluminador Que é a sombra 204 da Vult Que é uma sombra Mas eu gosto de usar Como iluminador Porque eu sou vida louca E olha gente Deu super certo, ó Tá vendo? E na boca E na boca Eu vou aplicar O batom Beijo Quente Da Alva A pessoa foi fechar o batom Fechou Onde é o batom? Só mesmo Pra comentar Essas prósas Esse batom aqui Da coleção Love Da Jasmine Tá? Que eu já fiz resenha dele Aqui no canal Vou deixar o link Na descrição do vídeo Ele é o Caputino Que ele é bem clarinho E eu vou fazer Ombre Lips Olha aí Ombre Lips Eu não disse que essa maquiagem É super fácil de fazer E super rápida Então se você não deu O seu like no começo do vídeo Dá logo agora o seu joinha Aqui pra mim Pra me ajudar na divulgação Por favor Me ajude Se você não for inscrito também Me ajude se inscrevendo aqui no canal Compartilhando as suas redes sociais E falando em redes sociais O link de todas as minhas redes sociais Vão estar na descrição desse vídeo Me segue lá em tudo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo